E aí, baby, tudo bom? E essa semana eu tô vivendo no caos, né? Primeiro porque eu moro dentro da casa, então aqui eu já tô no sofá novo e tal, depois eu vou falar melhor pra vocês. Estamos fazendo a parede e reformando, né? Renovando a parede. Porque aqui, por ser o ambiente mais calmo da casa, eu quero fechar de modo mais acústico. E aí a gente agora também tá fechando os quartos, separando o estúdio do meu marido e o quarto do meu filho e o meu estúdio, né? Barra sala. Eu abri mão da sala em outro cômodo porque teve uma parede da casa que a gente não vai poder tirar porque ela abala a estrutura de uma escada e aí vai abalar também a estrutura do meu irmão lá do lojezinho que ele fez, tá bom? Então tá meio complicado, mas tá indo e tá ficando muito, muito bom e eu tô super feliz que tá acontecendo. Então vou mostrar pra vocês como é que tá acontecendo essa reforma aqui. Hoje é segunda-feira e aí é a hora do Lumão colocar o sofá aqui, porque não tem espaço dele ficar lá fora e a gente precisa ver se tá tudo certo, se ele não veio quebrado e tal. Então a gente já vai colocar ele aqui e aonde que ele vai ser. A gente tinha feito um projeto totalmente diferente do que tá agora, mas tem uma parede que não pode sair, então a gente refez e vai colocar a sala de TV no meu cantinho. Não acredito que dá pra conciliar as duas coisas porque somos só nós três, então é isso. Vou mostrar pra vocês. Animado pra mudar o sofá? Animado pra quê? Montar o sofá. Pra mudar o sofá? Pra mudar o sofá. Animado pra mudar o sofá. Então o sofá tá aqui, enorme, e a gente vai montar ele aqui, vamos ver se veio tudo direitinho, bonitinho. E vai ser a primeira coisa que a gente vai montar aqui, porque como aquilo ali é muito mais fácil de fazer, não precisa sair correndo agora e fazer. Então a gente tá aqui pra gravar o primeiro vídeo da Diária de Reforma e eu não sei muito fazer isso, eu decidi mostrar pra vocês o que que tá sendo feito e depois mostrar o antes e o depois, tipo o antes e depois da sala, o antes e depois da cozinha, esse papo todo, entendeu? Então eu tô aqui já numa parede que está pronta, que está separando o meu quarto antigo, né, que era o meu quarto da adolescência, que vai ser o quarto do meu filho. Então aqui é um quarto muito grande que vai dar pra tá fazendo o quarto do meu filho e essa parte aqui nesse arco, a gente vai dividir e vai ficar um estúdio pro ramão. Antes de vocês pensarem que é pequeno, não é, ó. É um espacinho grande que era onde tava a minha antiga penteadeira. E é isso. Aqui é esse espaço. Vou mostrar melhor agora pra vocês, peraí. Tchau. Tchau. O chão está limpíssimo, tá lindo, mas a casa toda tá assim e eu tô sobrevivendo e eu sou alérgica, então eu fico me coçando, mas eu tô sobrevivendo. Aqui a gente vai ter o banheiro, o antigo normal. Vamos reaproveitar uma porta, que é essa portinha aqui, ó. A gente vai pintar. A gente vai pintar e reaproveitar. Eu não vou mostrar o quarto pra vocês agora porque os meninos estão dormindo. Aqui não vai poder sair essa escada. Não repara, tem alguma zona porque a gente não tem onde colocar nada. Tá tudo imprensado. Então essa parte aqui nossa, era pra sair essa escada. Vocês vão ver melhor num outro diário de reforma. Essa escada era pra sair. E... Esquece o cabelo porque eu tô na bagunça, né? Então, hoje já tem uma semana, mais ou menos, que a gente mexeu aqui na casa, que eu mostrei pra vocês. E eu não consigo gravar tudo, gente, porque eu também tô fazendo meio que parte disso, né? No quesito de tá acompanhando, tá mexendo, tá mostrando onde que tem que fazer cada coisa. Eu tô meio que uma maestra de obra. Mentira, não sei de nada. Mas eu tô falando mais ou menos o que eu quero. Então, hoje... É terça-feira e já adiantou bastante as coisas. E hoje vai acontecer mais coisas pra adiantar. Porque essa parte aqui vai sair e vai ser feita a porta do estúdio do Ramon. Aqui a gente já tá levantando o muro. E aqui vai ser o quarto do bem. Pra vocês terem uma noção da distância, né? Até lá. É bem grande, ó. Vou mandar aqui pra vocês. Então, aqui vai ser o quarto do meu filho. E aqui vai ser o estúdio do Ramon. Por enquanto, aquele guarda-roupa a gente tá usando pra guardar coisa. E depois a gente vai desmontar ele, como eu falei, pra aproveitar pra fazer prateleira. Outra coisa também que eu tô querendo fazer, deixa eu entrar aqui no escuro e mudar a câmera pra vocês. Aqui é um cantinho mais escuro, então não dá pra filmar bem. Mas a gente tá querendo tirar essa janela daqui. E aumentar essa parede pra lá. No local dessa janela. Porque aqui tem uma coluna, tá vendo que é só uma coluna que não pode tirar. Então, a gente pensou em tirar só essa parte aqui, da janela, pra baixo. E aumentar fazendo um fundo pra lá. Porque como vai ser um quarto de áudio, né? Aqui, a janela permite que entre muito barulho, muita vibração. Então, um vasculhante, ele fecha melhor esse som. E também tem ventilação. Vou mostrar pra vocês do que eu tô falando. Aqui, ó. É a escada do meu irmão. Nunca mostrei esse canto aqui pra vocês. É a escada do meu irmão que tá sendo feita pro terceiro andar dele, pro apartamento dele. E aqui, ficou esse vão, tá vendo? Um vão mais ou menos, classicamente alto, ó. Até aqui. Então, nossa ideia era fechar rente a essa janela. Pra lá, entendeu? Fazendo tipo um canto em L. E colocando um... Uns vasculhantes aqui, ó. Um aqui e outro do outro lado. Um aqui e outro do outro lado ali. Pra lá, pra debaixo da escada mesmo. Ou até dois aqui, um em cima e outro embaixo. Que é pra entrar ar pra esse canto e tirar essa janela. Porque essa janela aqui, a gente quer colocar lá naquele cantinho ali, né? Aquela parede ali. Que é onde é a minha cozinha. A casa é bem recortada, mas vai ficar bem legal. Saindo aqui do quartinho de meu filho. A gente tem um banheiro de visita. Que vocês já conhecem. Eu já fiz tudo pra esse banheiro. Já há um tempão. Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Pra vocês entenderem. Então, aqui vai ter uma porta. Que a gente quer botar uma porta de correr. Porque não tem espaço, né? Isso aqui vai continuar. Acredito que vai continuar. Tá onde eu vi. As meninas que sabem. Essa pia vai sair. A gente vai botar outra pia. Tá? A privada do Ramon já trocou. Porque a outra teve problema. E aqui a gente quer botar um box com chuveiro e tal. Tá uma bagunça. Tá muito suja. A casa tá toda assim. Por quê, né? Quebrando o cimento. Quebra a parede. Vocês vão entender. Vem poeira pra tudo que é lado. E eu já limpei umas de dez vezes. Mas suja todo dia. Então, eu desisti. Eu só tiro mesmo as pedras. E passo um paninho. Pra não ficar aquele grosso. Mas a poeirinha do cimento. Dessas coisas. É só lavando. Pra lá. Minha porta de entrada. E não comecei de lá. Porque os meninos estão dormindo. E ali tava mais silêncio. Aqui faz muito barulho da rua. Então, ó. Aqui vai ter um sofá. Uma sala. Isso aqui tudo também vai sair. Aqui vai ter um espacinho pra sala. Tá uma bagunça. E eu não vou mostrar mais. Ali a porta. Tijolo. Um móvelzinho que eu quero aproveitar as madeiras também. Minha flor. Uma bagunça. Não tem jeito. Aqui vai ser a cozinha. O que está uma zona. Por quê? Porque eles... Eles ontem tiveram que quebrar. O rapaz veio ontem dar uma adiantada aqui. Então, já quebrou essa parte. Que é a parte da lavanderia. Então, a casa tá uma redevue, tá? Tem compra aqui pra gente tomar café. Tá uma loucura. Aqui tá o fogão que eu comprei. Esse é da Esmaltec. Ele é bem... Ele tem cinco bocas. Mas eu não achei ele tão grandão. Porque... Olha esse aqui meu antigo de quatro bocas. E olha esse daqui de cinco bocas. Então, dá pra ver que ele tem cinco bocas. Mas ele não é tão grandão. Ó. Tá aqui pertinho desse jeito. Dá pra ver. Quando eu digo que eu tô vivendo em plena alcalde. As pessoas não acreditam. Aqui é onde a gente tá dormindo. E vendo televisão. E trabalhando. Olha como é que tá uma loucura. Entendeu? Essa parede aqui ainda não terminou. Porque a gente tá vivendo desse lado. E... A porta vai sair aqui, ó. Tá? Então tá meio assim ainda. Não vou mostrar muitos detalhes pra vocês. Porque tá muito bagunçado. Esse aqui vai ser o meu cantinho. Né? Com uma sala de TV. Porque os meninos sempre ficam aqui. Eu também fico assistindo televisão. Na verdade eu faço muitos dos vídeos mesmo. Televisão. Fazendo alguma coisa. Enquanto eu vou passando produto no cabelo. Então esse aqui é o meu espaço. Aqui na cozinha tá a máquina de lavar. Tá empacotado ainda. E também o fogão. Que hoje eu vou tentar organizar aqui pra colocar ele. Então é isso. Não dá pra falar muito. Porque, né? Tá um caos. A gente tá fazendo muita coisa. Mas... Semana que vem tem mais um diário de reforma pra vocês. E... Vocês viram que eu tô sem computador. Porque queimou. Então eu tô editando um notebook que leva muito mais tempo. E com problemas que eu tô agora. Tá um pouquinho difícil de editar. Por isso que eu demorei. Então esse é o próximo diário de reforma. E aí... E aí... E aí...